Ai que beijinho mais bonitinho Ai que beijinho mais bonitinho Vem Woodes 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 Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, seus bonitinhos. Vai chover, seus bonitinhos. É muita fofura, né? Não tem como aguentar tanta fofura assim. Olha isso. Eles ficam bonitinhos a cada dia. Todas as fases deles são muito lindas. Esses lobinhos bonitinhos. Vai ser a foto de capa essa aqui. Vou tentar para os quatro. Eu vi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sempre tem um descosta, né? Igual quando é com os lobos grandes também. Devemos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem seus lobinhos Bonitinhos O Uds, o Ban, o Hardin, a Aurora, a Zula Não é Uds, Uds, Uds Você é Uds, Uds, seu bonitinho? Você é Uds, Uds, seu bonitinho? Ai, que bonitinho ele dá patinho Ai, que bonitinho Se faz de filhotinho o nenenzinho, mas agora realmente eles são Mas é que ele fica assim até quando é adulto Esse olho o ambar dele vai ser bem Muito lindo com essa cordeira, nossa, sensacional Imagina o lobão que vai ficar Esse garotinho, esse garotinho Esse garotinho Ai, hoje é o vídeo de domingo, né? É bem especial mesmo Quem que é esse garotinho? Quem que é esse garotinho? Oi, Hardin O que que ele descosta? É a Aurora Ai, olha esse Ban, como ele tem essa linguinha bonitinha Olha os olhos dela, que lindo Oi, Ban Oi, Ban E a linguinha do Ban? Tá sempre que a linguinha dure Os olhos se mandem Ambar Olha a linguinha, gente Eu não aguento com essa linguinha Não aguento Vou pegar essa linguinha e vou levar pra mim É uma língua grande mesmo, mãe Uma língua enorme Porque você é um meninão, entendeu? Aí eu preciso de me refrescar Porque eu sou peludinho E aí eu fico com o calor Olha o Uds, onde ele tá aqui Fala, Uds O que você tá fazendo aí, Uds? Olha o Uds, seu bonitinho Ele quer dólar Vamos querer Olha o Uds Deixa eu ver Eita Né, Azula Deixa eu ver a boquinha da Azula Ai, que dentão Deixa eu ver, Azula Deixa eu ver Calma Deixa eu ver Vou fazer um vídeo pra mandar pra Amanda Dessa coisinha fofada, bonitinha, perfeitinha Ai, que lindinho Esse bocãozinho de dente Esse bocãozinho E o Uds aqui, ó Ai, eles também querem atenção O que que se esquece, os lobinhos? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí, tchau E aí, tchau E aí, tchau E aí, tchau Estava dormindo? Estava dormindo? Estava dormindo com fome, então ela estava só esperando. Comer quando acorda, é gostoso. O gude, o bar, e o jardim. Igual eu, igual a mim. Eles comem e ficam assim. Nossa, não acredito. Vou capotar mesmo. Olha lá. Baigão. A Lia já se encostou um no outro. Aqui já está começando. Aqui capotou, já está indo. Ou ele quer água, né? Vamos começar a dar água agora. Olha lá. Ai, eu acho que ainda cabe mais um pouquinho. Você quer mais, Ban? Quer mais, Ban? Não foi suficiente. Você está comendo por compulsão, cara. Ele é que não curte muito a seringa? Faz um drama. Coloca bem pouquinho só para dar uma molhadinha. Olha lá. Olha lá. Que bonitinho. Que bonitinho. Um pouquinho de aguinha. O que é isso? Ai, ai Tome um pouquinho de água Um pouquinho de água É o hardin? É Deve ser hardin, né? Não hardin O banho ainda está lá A Azul acordou para comigo O barrigão da Azul Vai, muda Desculpa pessoal Pelo trilha sonora de fundo Porque a gente mora num pântano aqui Que é uma favela, na verdade O povo é bem doidão Coloca todo tipo de música Mas não tem como eu tirar Senão fica sem o barulhinho dos lobinhos Então fica assim mesmo Um dia quando a gente for para o sítio A gente só vai ter barulho da natureza E dos lobinhos Só para vocês Mas por enquanto é assim Então é assim que a gente tem que aceitar Né Azula? Só bonitinha Agora ele escapota um pouco Com a barriga cheia Vamos dormir Né Azula? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amorio Já desconectou, ó o corpo Ainda tá sentando, ó, tá tombando aí Ó lá Pegando uma roda Ódio, ódio Aí ele sentiu o cheiro, ele veio com tudo, você viu? Ó lá Vem, mamãe, vem Vem, mamãe Tá sentindo, ó, você viu? Tá sentindo, ó, você viu? Tá sentindo, ó, você viu? A vontade que as pessoas tem Quando vê esses vídeos é de passar a mão na cabeça Olha o que acontece quando eu passo a mão na cabeça Eles tem muita sensibilidade Por isso que tem que saber como tocar Não gosto muito não Porque isso é a brincadeira dos irmãos De morder Então eles ficam meio assim Na defensiva A Zula já é meio acostumada comigo Mas mesmo assim ela está viradinha Mas eu Ela já está acostumada Mas os outros Né, Radin Radin Falei o nome dele Ele fez a gracinha Aurora, ou é uma? É uma Aurora Vai ver O dele é Não é tão assim, né? Fininho assim a máscara Agora ela era a dela Agora ela era a dela Tá aqui E é isso então, né? Curte o vídeo Se inscreve no canal Quem não é inscrito Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares Se inscreve no canal Já falei E ative o sininho Para vocês receberem as notificações Dos vídeos que estão sendo postados Boa noite Boa noite, Marilda Boa noite, Mara 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 Boa noite, Mara